Continuidade do livro Nosso Lar, mais uma vez, refletindo com André Luiz sobre detalhes importantes da vida após morte e que acrescenta muito no nosso projeto de vida, a fim de que possamos, aos poucos, ir nos descondicionando da vida física, pelo menos não nos escravizando, vivendo, valorizando com dignidade, mas não nos aprisionando à vida material, porque tudo aqui é transitório, tudo aqui, como transitório, passa muito rápido e não podemos fazer o que é meio para a nossa evolução, finalidade, porque ao desencarnar, o que vai ocorrer? Nós ficaremos escravizados a todos os reflexos da vida material, o sensualismo, o apego às coisas materiais no sentido de poder, beleza, riqueza, todas essas viciações que nós, aos poucos, precisamos aprender a dominar, a administrar. Então, na última reunião, nós fizemos a reflexão em torno de uma irmã nossa que estava querendo entrar e teria passado até por uma das barreiras da vigilância da jurisdição do Ministério da Regeneração e, em algum momento, foi denunciado de que ela não poderia ir adiante e foi avisado para Narcisa de que tinha alguém que conseguiu vencer exatamente essas barreiras ou esses movimentos de sentinelas para não haver invasão das chamadas criaturas que se encontram em densidade muito inferior, digamos assim, numa colônia como o nosso lar, a partir do próprio Ministério da Regeneração e essa irmã nossa, essa mulher, ela foi tida, inclusive intitulada o capítulo como vampiro e, como vampiro, evidentemente, foi refletido sobre o que ela estava desejando e o que ela trazia, no seu aspecto psicológico, um ser humano profundamente mal e, embora, por alto engano, afirmando-se boa, pura, merecedora do paraíso e etc. Mas sofria de uma forma desesperada em sua consciência, diz o André Luiz, embora mentindo através da palavra, que ela estava tranquila, que ela realmente estava sob controle emocional. Na realidade, ela criou para ela mesma o que o mentor explica, um verdadeiro inferno de consciência. Porque o próprio Emanuel explica também que a desencarnação é mergulhar dentro da nossa própria consciência e ficarmos cara a cara com ela. Se nós construímos uma vida tranquila, com dignidade, estaremos diante do céu consciencial. Se nós não formos muito previdentes, com certeza nós vamos estar numa condição purgatorial, numa condição de estacionamento pelas viciações, pelo apego às coisas materiais. É nós com a nossa consciência. E se eu entrei em prevaricações morais muito profundas, o que vai acontecer? Eu vou estar mergulhado dentro dessa consciência em que está mergulhada também num verdadeiro abismo infernal. Segundo o próprio Emanuel, nessa mesma obra ele explica sobre isso. Então ela criou exatamente esse inferno para ela mesma. E embora ela, tentando explicar, estava procurando o céu. E ainda, fazendo o gancho do capítulo de hoje, antes, ante o silêncio com que lhe ouvimos a lição, esse vigilante chefe, o Paulo, ainda explicou. É imprescindível tomar muito cuidado com as boas e com as más aparências. Naturalmente, a infeliz ela será atendida em algum momento, pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que eu me encontro, o Paulo, chefe dos vigilantes, eu não poderia abrir as nossas portas para ela. Essa foi a situação contada, então, nessa nossa última reunião. Hoje, nós vamos falar exatamente sobre a ministra Veneranda. E o André Luiz já começa falando de um parque, um parque muito bonito que tem na jurisdição do Ministério da Regeneração, em que, segundo ele, ficava fascinado com a beleza singular daquele parque que existia nas cercanias do Ministério da Regeneração, ou na jurisdição do Ministério da Regeneração. E ele vai dizendo, aquelas árvores acolhedoras, aquelas prósperas sementeiras, reclamavam-me a todo momento, de maneira indireta, para provocar algumas explicações da enfermeira Narcisa, para que ela pudesse explicar para ele, embora ele fizesse pergunta mental, dissimulando essa pergunta, ele não queria entrar no nível da curiosidade, mas ele queria exatamente entender aquela beleza, que ele chama de sementeiras reclamavam-me a todo momento, e de uma maneira indireta, provocar as explicações de Narcisa, porque aquela beleza toda, naquele grande parque, e ela explicou que naquele lugar não há somente caminhos para o umbral, no parque que ele estava referindo, mas também era destinado a fábricas de sucos e outros tipos de fabricações. E ela explicar, a ministra Veneranda, que é a ministra do Ministério da Regeneração, que é o ministério mais próximo da região umbralina, segundo Narcisa, para André Luiz, ela criou o que ele chama de excelentes planos para os processos educativos, na jurisdição daquele ministério do qual ela é ministra. E, como Narcisa observou, que André Luiz estava querendo, agora sim, com muita curiosidade, embora ele chamava de curiosidade sadia, ele queria melhor esclarecimento sobre aquela beleza que ele estava vendo. Aí foi explicado para ele, por André Luiz, por Narcisa, que ali tratava-se dos salões verdes. E esses salões verdes, em plena natureza, tinham como objetivo, tem como objetivo exatamente, o serviço de educação da alma. Uma escola, uma grande escola natural, no meio da natureza. Entre as grandes fileiras de árvores, nesse grande salão verde, há recintos de belos contornos para as palestras dos ministros da regeneração. Há outros recintos em todo esse salão verde, também para ministros que fossem visitar, porque é um local permanentemente visitado. Então, outros ministros de outros ministérios também iam em lugares específicos, nesses recintos específicos, em todo o salão verde, que era um salão que dá para milhares de pessoas. E ele ainda vai dizendo o seguinte, há, porém, um recinto aqui de destacada beleza. E esse recinto é exatamente destinado para as conversações do governador de nosso lar, quando ele digna-se ir até ali naquele salão verde. Periodicamente, as árvores que compõem o salão verde, construído por Veneranda, são eretas, se cobrem de flores, dando a ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos, assim, no firmamento o teto acolhedor, como as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Então, qual é o teto dessa escola ao ar livre? Exatamente, o sol a menos, claro, e as estrelas quando existem as aulas, os cursos noturnos no salão verde. E ele continuou, devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, diz André Luiz Panarcisa. E ela responde, sim, sem dúvida. O projeto da ministra despertou, segundo ela recebeu informações, aplausos, apoio, ovações, elogios de toda a colônia nosso lar. Isso aconteceu, mais ou menos, essa obra de 1940. Essa psicografia foi no final da década de 30. E diz que a construção do salão verde foi, mais ou menos, 40 anos antes disso. Então, está dizendo que a ministra Veneranda criou o grande, belo salão, uma grande escola ao ar livre, beleza esverdeada, com árvores enfileiradas, coloridas, multicoloridas, aulas durante o dia, aulas durante a noite, palestras de ministros, os encontros do próprio governador, esse ambiente que nós nem imaginamos como é que é, mas a gente praticamente deduz que é uma coisa, não existe na Terra alguma coisa igual. Então, há 40 anos, então foi no início da década, no início do século XX, que a Veneranda começou a construir isso daí, lá para os anos 1900, 1900, alguma coisa. e ela continuou, iniciou-se então, na realidade, para ela construir, diz aqui o André Luiz, esse salão natural, esse salão verde, houve, como na Terra, e é muito interessante isso em nosso lar, houve uma campanha, encabeçada pela própria ministra Veneranda, que é a ministra mais antiga de nosso lar, e ela fez uma campanha para que pudessem formar, para que pudessem construir, lá na jurisdição do Ministério da Regeneração, exatamente esses belos jardins verdes, em plena natureza. Todos os ministérios pediram a cooperação, inclusive os seis ministérios de nosso lar, pediram colaboração para a construção desse salão verde, inclusive o mais importante, dois ministérios, que por hierarquia é o Ministério da União Divina, que inclusive teria solicitado o concurso de Veneranda, na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Onde é que fica esse Bosque das Águas? Na jurisdição do Ministério da União Divina, porque a água é tratada de uma forma divinal, no mundo espiritual. Então o Bosque das Águas fica na jurisdição do Ministério da União Divina, o ministério mais puro, então os espíritos mais evoluídos de nosso lar. E o que Veneranda criou, no ministério mais próximo do umbral, acabou servindo de inspiração para a organização de recintos muito semelhantes nesse Bosque das Águas, que fica numa jurisdição de um outro ministério, no caso o ministério hierarquicamente mais evoluído de nosso lar, que é o Ministério da União Divina. Então eles sentiram a necessidade de levar o mesmo projeto para lá. Surgiram deliciosos recantos em toda parte, inspirado por Veneranda. Os mais interessantes, todavia, ao Verde e Narcisa, são os que se instituíram nas escolas, variam nas formas e dimensões. Dentro desse Salão Verde, ela fala das escolas, nesses parques de educação, do esclarecimento, por exemplo, que é do Ministério do Esclarecimento, que é um outro ministério, instalou-se exatamente, a própria Veneranda foi chamada para ajudar no projeto das escolas do Ministério do Esclarecimento e foi construído lá um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam cinco numerosas classes de aprendizados e cinco instrutores diferentes. Agora está falando de uma construção de um projeto provindo da Veneranda, inspirado nos Jardins Verdes, mas agora na jurisdição do Ministério do Esclarecimento, que seria exatamente essa escola que tem todo esse potencial, abrigando cinco classes, cinco salas, junto à natureza, de aprendizados, com cinco instrutores, que podem dar aula simultaneamente no mesmo lugar. No centro desse local, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, a maneira do cinematógrafo, um verdadeiro cinema, com o qual é possível levar a efeito cinco projeções variadas simultaneamente. Interessante. Então você tem telas viradas para cinco ângulos nessa grande escola natural, para que cinco temas possam ser simultaneamente destinadas para públicos específicos divididos em cinco grupos. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Detalhe, dentro da praticidade de você fazer exatamente, poder dar aula num recinto só, mas conseguindo botar cinco telas, com cinco temas, com cinco públicos diferentes no mesmo lugar, isso é muito útil, é muito prático e ao mesmo tempo diante de um cenário belíssimo. É o que ela está falando. É proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual do qual saiu da mente da Veneranda. Aí o André Luiz esperou um pouquinho e perguntou para a Narcisa. E os móveis, as carteiras, as cadeiras, como é que são esses mobiliários dos salões? é tal como, por exemplo, dos grandes recintos, terrenos, grandes anfiteatros, grandes ginásios, como existem aqui na Terra? E a Narcisa explicou para ele que a ministra, a generanda, ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu os recursos da própria natureza para servir desses bancos, das mesas, para servir para que você pudesse utilizar confortavelmente desses elementos da própria natureza para que comodamente pudesse aprender as grandes aulas ou assistir as grandes conferências dos ministros, etc. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturadas na substância do solo, quer dizer, as próprias árvores que vão dando moldagem e vão se transformando em bancos, em poltronas esculturadas na substância desse solo forrados de uma relva perfumosa, cheirosa e macia. É uma coisa que é fora, porque lá chove, é uma pergunta que poderíamos fazer, não está falando aqui sobre isso, existe o sol, existem as estrelas, etc., se venta por lá e a chuva. Vamos ver se em algum momento ele vai falar sobre a questão de chuva, porque está ao ar livre. Isso imprime uma formosura e disposições características de esse veneranda em algum momento que seria justo dentro desses grandes salões de instruções desse jardim verde que ela criou, inspirando outros jardins em outros ministérios, que era justo lembrar as preleções de Jesus em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades e dessa recordação surgiu o empreendimento mobiliário natural. Muito interessante que a inspiração de ministra veneranda para criar o Salão Verde foi exatamente em função das pregações de Jesus em plena natureza, por exemplo, em plena praia, quando, nas excursões também que ele fazia pelo Tiberíades, que é o próprio Mar da Galiléia, ele empreendeu bastante pelas mensagens que ele trouxe para nós, utilizando o ambiente, o cenário, a escola da natureza. Então, a veneranda se inspirou no próprio Cristo para criar esse grande salão ou esse grande imobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes. Outro detalhe importante, você conservar esse jardim verde tem que ter especialistas, porque se não conservar, vai virar mato, vai virar bagunça, porque lá, nosso lar, como qualquer outra colônia espiritual, fora da vida terrena, é matéria. a matéria tem a sua dinâmica de processo natural, de que nasce, desenvolve, se morre. Então, as folhas que estão nas árvores, ele vai falar da beleza sazonais de cada período que existe, flores de cada cor, cada mês tem uma cor, aquelas árvores do salão verde, mas aquelas árvores são árvores naturais em outra dimensão que ao nascer se desenvolvem, crescem e morrem. Isso é que vai dizer que elas precisam ser cuidadas. Nós não temos parâmetro, como é que é o cuidado lá, rega, regar, adubar, essas coisas todas, tudo isso evidentemente dentro de uma dimensão que nós não temos parâmetro muito concreto para explicar, mas tudo é matéria, tudo é matéria. Matéria numa essência muito sutil, muito etérea, muito, que não é perceptível pelas nossas condições sensíveis do mundo físico, mas tudo é matéria, então ela sofre esses processos naturais de mutações, o que existe em nosso lar, uma árvore, uma árvore, ela nasce, ela cresce e morre. É assim, a natureza é dessa forma, só que em um mundo em outra dimensão, para ficar um pouco claro, por isso que ela fala que a conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação, quer dizer, a beleza do jardim ou desses grandes salões verdes criados por Veneranda vale todo esforço pela conservação, mas é um esforço permanente, é um cuidado permanente, se não, vira bagunça, fica coisa feia. Um jardim, quando você abandona o jardim, o mato vai vir e a beleza vai embora, então tem que ser cuidado, o jardim verde, nosso lar, tem os seus cuidadores, tem aqueles que vão exatamente para representar essa vasta compensação da beleza que os olhos veem, alguém tem que estar cuidando também na retaguarda. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira Narcisa, mas a Narcisa, identificando o interesse do André Luiz, ela continuou explicando, o mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do nosso governador, ainda considerando os salões verdes, ainda considerando essa beleza natural que nós, repito, nós não temos parâmetro para imaginar a beleza disso, uma relva verde, cheirosa, as árvores multicoloridas, com cores que se modificam a cada mês, de acordo com as estações também que existem nesses processos naturais de desenvolvimento dos vegetais no mundo chamado extrafísico. A ministra Veneranda descobriu, ela percebeu, ela conseguiu saber que o governador estimava muito, ele tinha uma sensibilidade, um gosto pela helenidade, pelas coisas helênicas, pelas coisas gregas, e normalmente o gosto do governador de nosso lar estava muito ligado àquela tradição helênica mais antiga, e por isso ela decorou o que é considerado então o mais belo recinto do grande salão criado por Veneranda, com traços especiais da Grécia, formado em pequenos canais de água fresca, que coisa maravilhosa, canaletas de águas circulando, de águas frescas, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo, e frondejante vegetação. Cada mês do ano, que também são 365 dias em nosso lar, mostra cores diferentes em razão das flores que se vão modificando em espécies de 30 a 30 dias. Em cada mês, cada árvore, com suas flores específicas, o que vem após a flor? Após a floração? Os frutos. Então, evidentemente, pode ser que essas árvores não sejam frutíferas. Mas, de qualquer maneira, o que eu posso dizer, no que eu conheço, no que eu li até agora, é que essa descrição desse projeto do Salão Verde em nosso lar tem uma correspondência a um processo natural de evolução, de crescimento, e, por exemplo, se em cada mês a essa modificação de espécies de 30 em 30 dias, evidentemente, sofre as mutações naturais da matéria. Matéria quita-escenciada, matéria etérea, matéria sutil, mas natural. Nós somos seres humanos, quando desencarnamos, nós não viramos anjos, continuamos humanos. E muitos ainda aprisionados profundamente nas coisas da Terra que estão no umbral, permanecem no umbral durante vários anos. Então, aqui eles já começam a descondicionar-se pouco a pouco disso, e começam a viver uma outra realidade, entram em uma outra dimensão, embora material ainda, sofrendo essas mutações de árvore que mês a mês vai mudando as suas cores, de acordo com as suas florações, de acordo com a sua espécie, dentro de um processo de mutação natural no reino vegetal de nosso lar. Como tem o reino mineral, como tem, melhor dizendo, o reino animal, tem o reino também vegetal. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro. Então, o mês de dezembro para a ministra Veneranda, que é a grande arquiteta desse grande salão e todas as belezas que tem no ministério. Em outros ministérios, que eu disse que ela foi a inspiração para o Ministério da União Divina, lá no Bosque das Águas. Falei exatamente das escolas, das salas de aulas construídas no Ministério do Esclarecimento. Agora voltamos para exatamente esse jardim maravilhoso, esse bosque verde, esse salão verde, que é narrado por André Luiz, na realidade explicado por Narcisa para André Luiz. A ministra reserva, então, o mais lindo aspecto para o mês de dezembro. Tem uma lógica, Jesus nasceu em dezembro? Não. Isso não há, não interfere em nada. Nós sabemos que Jesus não nasceu no mês de dezembro, que Jesus nasceu em outro período, provavelmente no mês de março, são detalhes históricos que não vêm ao caso. Mas o mês de dezembro, tradicionalmente, pela tradição cristã, é um mês em que se faz algum tipo de evocação numa lembrança, ou suposta lembrança, daquele que supostamente teria nascido em dezembro, que é Jesus. Então é um mês que a cristandade normalmente tende a convergir sentimentos, ideias, projetos, promessas, etc. É muito natural no ser humano, ainda condicionado a esses rituais ou a este tipo de comemorações. E a ministra também reservou para exatamente esses grandes salões verdes o mês de dezembro, lembrando essas comemorações humanas ao Natal de Jesus, quando a própria cidade recebe os mais formosos pensamentos. Claro, porque nesse momento, e vocês vão concordar comigo, no mês de dezembro, em algum período do mês de dezembro, as pessoas tendem a ficar mais desarmadas no sentido de agressividade. É uma tendência. É uma tendência. Pelo menos em minha época, da minha geração, era muito comum. Hoje as pessoas vivem mais presas a computadores, presas a isso, aquilo, e a gente até perdeu aquele espírito de Natal que existia, porque nós estamos falando do espírito de Natal da década de 40. Era uma coisa mais tradicional, era uma coisa mais... Eu acho que era um envolvimento maior. Eu acho que o espírito de Natal hoje está um pouco modificado. Mas eu me lembro muito bem desse espírito maravilhoso do Natal, essa passagem natalina em que a gente tenta lutar, esforçando, para ter vibrações mais elevadas, pensamentos mais bem elaborados, e é mais ou menos por isso que ela vai dizer, e escolheu o mês de dezembro, onde surgem, onde brotam da Terra as mais vigorosas promessas daqueles que estão encarnados, e por sua vez, ardente afirmações de esperanças e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Na realidade, é simbólico. Dezembro é um mês simbólico, mas é um mês em que há muita convergência de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de confirmações, de promessas, de afirmações, de esperanças, lembrando mais ou menos o Cristo, o nascimento dele. Mas, como eu disse, não vem entrar em detalhes se Jesus nasceu ou não nasceu em dezembro. O importante é que é um mês importante sim, pelo menos, nesse movimento terreno e as pessoas ligadas à vida terrena, como também a gente vê com impacto à vida espiritual. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Então, todos os ministérios de nosso lar adoram o Salão Verde construído a partir de uma campanha no início do século XIX, ou melhor, do século XX, pela ministra Veneranda. Talvez, já saiba, André, que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. O André Luiz já tinha narrado isso para nós em capítulo anterior, dizendo que o governador de nosso lar, pelo menos uma vez por semana, ele vai até muito próximo do umbral, que é o Ministério da Regeneração e faz visita a esse grande Salão Verde, as grandes visitas do governador a essa região muito próxima do umbral, se dá exatamente nesses salões verdes que a Veneranda construiu. E o governador permanece ali longas horas conversando, conferenciando com os ministros da Regeneração, isso tudo no Salão Verde, isso ao ar livre, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões para a administração do Ministério também da Regeneração, examinando as nossas viziantas com o umbral, ele também faz essa circunspecção, ele analisa também, claro, sempre circunspecto o espírito evoluído, ele sempre faz uma viagem interior para poder compreender o exterior, examinando as nossas viziantas com o umbral, recebendo os nossos votos e visitas e confortando enfermos e convalescentes. À noitinha, quando pode o próprio governador demorar-se ali naquela região da Regeneração, o governador também ouve música, assiste números de arte que são executados por jovens, por crianças, dos educandários das escolas da Regeneração. A maioria dos forasteiros, daqueles que são de fora da jurisdição do Ministério da Regeneração, que se hospedam, por exemplo, aliás, ele fala de espíritos que visitam o nosso lar. A cidade do nosso lar é visitada por vários espíritos, de vários lugares, de várias partes do mundo. Então, vários desses chamados forasteiros que se hospedam lá na cidade do nosso lar costumam ir até o Salão Verde no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Então, a gente pensa num salão natural, distribuído realmente com várias belezas, com fileiras de árvores multicoloridas, cores que modificam de 30 em 30 dias, que isso pode ser apreciado durante o dia, durante a noite também, e etc. Então, as pessoas que visitam o nosso lar, os espíritos que visitam o nosso lar como forasteiros e quando se hospedam em algum lugar, na casa de alguém, em algum lugar do nosso lar, eles também visitam lá esse grande palácio natural criado por Veneranda. E, como ele se comporta, imagina uma Quinta da Boa Vista, que tem as belezas dos animais ou outras, como o Jardim Botânico, nós imaginamos exatamente um espaço desse lá em nosso lar. O Salão da Ministra Veneranda continuou, Narcisa animadamente, explicando para André Luiz, é também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Jesus. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. Veneranda é a entidade com o maior número de horas de serviços na colônia nosso lar e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Então, estamos falando de um espírito que é ministra, que arquitetou, além desse grande museu, essa grande e extraordinária Salão Verde ela também é o que tem o maior número de horas trabalhadas chamadas bônus horas da natureza ela tem por hora dedicada à colônia ela se dedica muito à colônia nosso lar e depois vou entender por que ela se dedica tanto e a tantos anos ela explica no final por que ela se dedica tanto porque um espírito desse poderia estar muito distante do nosso lar mas eu vou explicar a vocês por que Veneranda permanece em nosso lar porque ela tem uma estatura muito maior do que nosso lar e por que que ela está ali bom ela permanece em tarefa ativa nessa cidade há mais de 200 anos então ela já está em nosso lar se dedicando à colônia nosso lar mais ou menos hoje estaria completando os 250 anos porque o livro é da década de 40 e se fala na época no final da década de 30 que ela estava há mais de 200 anos nós imaginamos se ela ainda estiver nessas condições mais de 250 anos como ministra trabalhando exatamente nessa grandeza toda benefício da colônia nosso lar e o André Luiz ficou impressionado com essas informações né e evidentemente você diz muito bem diz a Narcisa para ela com reverência que ela é tratada ela é a criatura das mais elevadas da nossa colônia espiritual eu acredito que Veneranda é a mais elevada talvez no mesmo nível de um governador os 11 ministros que com ela atuam no Ministério da Regeneração ouvem lá antes de tomar qualquer providência de peso de volto ninguém faz nada sem ouvir primeiro a grande conselheira o espírito evoluidíssimo que é Veneranda ainda trabalhando no Ministério ligado às regiões do umbral olha o detalhe um espírito que ultrapassa em termos de moralidade a ter que estar em nosso lar ela está trabalhando em nosso lar na região do umbral que é a região mais pesada que é o Ministério do Serviço mais pesado é onde vão encontrar o espírito mais evoluído de nosso lar trabalhando nessas condições em numerosos processos a governadoria se socorre dos seus pareceres ou seja existem determinados processos complicados que o próprio governador muitas vezes não consegue decidir deliberar de uma forma mais assim mais razoável e vão buscar o parecer o que você acha venerando decidir por esse ou por esse caminho aquilo que chega muitas vezes sob a responsabilidade do governador decidir quem vai acabar decidindo é a própria venerando com exceção do governador olha o detalhe aqui a ministra veneranda é a única entidade que em nosso lar já viu Jesus nas esferas replandescentes nas esferas replandescentes não darei para comentar isso não temos como comentar uma coisa dessa porque falando do governador do planeta falando de um espírito puro falando daquele que idealizou tudo que existe na terra inclusive as colônias espirituais diga-se passagem porque é por permissão de Jesus que existem as colônias espirituais Jesus que foi o único espírito puro que esteve entre nós que dividiu a nossa história entre antes e depois dele que a partir dele nós começamos a entrar na chamada emancipação espiritual em todo o globo com a presença dele porque deu os sinais muito evidentes que a terra já poderia comportar fluidicamente ou magneticamente ou vibracionalmente a presença de um espírito puro por isso que é um norte diferente em nosso planeta então nosso planeta ascende cresce magneticamente porque já abriga já tem capacidade de abrigar aqui um espírito puro mas o único até hoje foi Jesus nenhum outro isso é um detalhe importante e de repente aqui está se falando que ela e o governador estiveram nas regiões resplandecentes do governador do planeta isso não é pouca coisa não dá nem para compreender como é que é isso ela está diante do Cristo e trabalhando em nosso lar por mais de 250 anos nas regiões mais pesadas com os serviços mais pesados como nós estamos falando a câmara de retificação são os serviços que exigem muito mais renúncia de cada um de nós e ela está lá está trabalhando nessas condições e vejam só ela mesmo sendo a única além de governador que esteve nas esferas em que se encontra na resplandecência o governador do nosso planeta Jesus na sua dimensão de pureza mas ela a veneranda nunca comentou o fato para ninguém eu fui tive diante de Jesus ela nunca fez isso ela não conta isso segundo o Narcisa vai contando para André Luiz ela procura se esquivar a qualquer tipo de informação a esse respeito ela não entra em detalhe como é que é é uma coisa que é ela com ela e o governador com ele então é um tipo de assunto que ela não alimenta olha só esteve diretamente com Jesus além disso há uma outra nota interessante relativamente a veneranda diz a Narcisa para o André Luiz um dia há quatro anos lá por meada da década de 30 nosso lar amanheceu em festa as fraternidades iluminadas as fraternidades evoluídas as fraternidades da luz termo utilizado por Narcisa percebam bem o André Luiz apenas está narrando o que ela está dizendo para ele então ela Narcisa diz as fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América então todos os continentes americanos do norte do centro do sul na realidade essas fraternidades esses grupos essas comissões de espíritos evoluídos que regem os destinos do cristianismo na América homenagearam veneranda conferindo-lhe uma medalha interessante premiando a ela e o porquê da medalha também então ela recebeu ou foi conferido a ela uma medalha do mérito de serviço por quê? porque ela foi a primeira entidade de nosso lar que conseguiu pelo menos até onde o André Luiz está narrando isso essa premiação mas por que que ela conseguiu? foi a única entidade de nosso lar que conseguiu semelhante triunfo de conseguir ser reconhecida por falange iluminada de várias regiões da América especificamente da América por que que ela recebeu essas essa homenagem? porque ela apresentava um milhão de horas de trabalho útil para a colônia nosso lar sem interromper sem reclamar sem esmorecer um segundo quer dizer um milhão de horas dedicada a uma colônia no caso dedicada às pessoas mais sofridas que somos nós ou nós achamos que vamos desencarnar já vamos direto para nosso lar certamente estaríamos um estágio no umbral mude nós e ela se dedica a nós ela se dedica às criaturas que vão estagiar algum período exatamente nas regiões trevosas e ela por apresentar um milhão de horas de trabalho útil porque aliás trabalho o conceito de trabalho para o espírito é toda e qualquer ocupação útil isso é verdadeiro trabalho então se ela apresenta um milhão de bônus horas ou de trabalho útil sem interromper nem férias tem como governador também sem reclamar sem esmorecer não é qualquer espírito generosa comissão então lá que veio essa generosa comissão desses espíritos representando as colônias iluminadas da própria América veio trazer essa honrosa mercê mas em meio do júbilo geral da alegria geral reunidos a governadoria hoje ministérios também reunidos nesse dia dessa premiação desse laurel que ela ganhou e a multidão imagina a multidão do nosso lar em plena praça na praça maior de nosso lar a ministra veneranda apenas quando recebeu a premiação ela chorou em silêncio foi um momento que ela lacrimejou mas assim que ela recebeu a premiação simbólica dessa dedicação dela ao próximo ela pegou essa premiação e imediatamente ela ofereceu e entregou aos arquivos de nosso lar aos chamados arquivos da cidade afirmando para todos no seu discurso que não merecia aquilo e transmitiu exatamente para uma personalidade coletiva eu venerando não somos nós é uma grandeza que a gente não tem não tem noção do tamanho dela então isso não é meu isso é nosso o prêmio é nosso então ela se exclui do individualismo para que pudesse realmente personificar num processo coletivo da colônia apesar do governador não ter gostado é uma coisa interessante nós somos só os humanos mesmo que tenha tido lá com Jesus mas ele é um ser humano ainda ele não é um espírito puro é um espírito evoluído mas não é um espírito puro ainda então ele protestou ele não aceitou essa ideia de ela realmente transmitir para a chamada personalidade coletiva uma coisa que era para ela com um milhão de serviços ininterruptos sem reclamação sem parar sem nada e evidentemente desistiu de todas as homenagens festivas ela não aceitava como que se pretendia comemorar aquele dia mais tarde o acontecimento jamais comentado dessa honrosa conquista extraordinária mulher disse o André Luiz para a Narcida porque não se encaminharia então ela para esferas mais altas do que nosso lar já que é tão grandiosa assim por que ela não sai do nosso lar por que ela não está em um lugar superior ao nosso lar aí Narcisa falando de uma forma mais tranquila disse olha ela vive mentalmente em zonas superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício que eu gosto de chamar de sacrifício que é o ofício sagrado de você realmente aspa morrer para dar a vida é um verdadeiro sacrifício ou sacrifício como está na obra então ela exatamente permanece a zona mental dela é muito superior aos seres que estão em nosso lar e ela ainda disse que soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de mil anos mil anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na terra e espera com paciência essas criaturas que estão ligadas ao seu coração o que prova que é muito importante a família ela está presa presa aspas não está presa a coisa nenhuma mas ela se demora nessas condições sublimes de sacrifício a benefício de um grupo que está ligado afetivamente ao coração dela e é por essas pessoas muito bem amadas no seu coração que ela se demora com paciência numa região como o nosso lar ou numa colônia como o nosso lar como ela já poderia estar numa colônia infinitamente superior mas ela pensa exatamente também naqueles corações ligaram diretamente ao seu coração com certeza de vidas anteriores e com certeza não construída só na terra como a capelina certamente ela traz algum tipo de resquício de saudades da própria capela de capelinos que estejam na terra e que ela certamente ainda quer ajudar para quem sabe voltar até para a capela mesmo que eu imagino que ela é claro que ela tem essa autorização para voltar para a capela a qualquer momento como poderei conhecê-la perguntei impressionado André Luiz aí Narcisa respondeu para ele olha amanhã à tarde após as preces chamadas do crepúsculo toda tarde existe aquela prece coordenada pelo próprio governador a ministra Veneranda virá ao salão aliás todos os ministros vão ao salão nessa oração crepuscular orientada pelo governador nós vimos isso em capítulos anteriores todos os ministros se reúnem ali e ela vai estar lá e você poderá realmente pelo menos conhecer porque segundo o que ela diz amanhã à tardinha após as preces a ministra virá ao salão esse salão que ela construiu a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento ela vai dar uma aula sobre a força do pensamento que nos conduz ao sentimento às emoções às sensações e isso tudo tem que ser conduzido pela vontade nós ficamos aqui então para poder na próxima reunião dar os detalhes de como ela vai explicar sobre esse tema o André Luiz até intitulou o 33º capítulo como curiosas observações que são as observações que nós vamos trazer para vocês na próxima quarta-feira que são exatamente essas aulas que vão ser dadas para os aprendizes de Veneranda então veja o tamanho de Veneranda nós dedicamos hoje a nossa live para falar de um espírito que se fala muito no meio do espírito mas as pessoas conhecem pouco o tamanho desse espírito e eu por dedução minha imagino uma clapelina porque os capelinos é que deram uma força muito grande para nós no campo da intelectualidade da religiosidade e outras coisas mais da ciência também e muitos capelinos já voltaram para a região de capelas mas muitos ainda estão presos aqui eu imagino que ela seja uma desses grandes espíritos de escola que está esperando essas pessoas ligadas ao seu coração para quem sabe em rebanho levar junto ao seu coração para a capela ou outros lugares melhor do que capela inclusive boa noite a todos que Jesus nos abençoe e quarta-feira então daremos sequência exatamente aquilo que ela vai mostrar e o que o André Luiz vai nos mostrar a partir desse capítulo 33 curiosas observações boa noite a todos e muita paz